E ora boas pessoal aqui falo também estamos com mais um vídeo pois é pessoal estamos com mais um vídeo e desta vez pessoal desta vez estamos com um videozinho este sim muito diferente de todos os anteriores que houveram no canal estamos aqui com um videozinho de unboxing para quem não sabe pessoal há pouquíssimo tempo atrás na realidade foi hoje a minha gráfica do meu pc fodeu-se como podem ver eu vou mostrar como é que está o meu computador porque eu vou trocar a gráfica provavelmente vou trocar a gráfica esta semana porque a minha família vai me ajudar a comprar uma gráfica agora e depois eu vou lhes pagando vai ter de ser assim porque sabem que isto é assim mesmo qualquer mesmo daqui e eu já sabia que a gráfica estava a dar o peido mas pá conhecido tudo no mesmo dia tudo conhecido é que tudo só estão a ver aí pessoal isto aqui é um computador que eu comprei e eu pensei muito tempo antes de comprar o portátil preciso do portátil para a escola é verdade pessoal porque eu estudo isso para alguns vocês sabem sim aquela futura fiel isso sou eu é o meu cartoon eu preciso do portátil para a escola só que eu pensei assim muito será que vou comprar a gráfica ainda vai dar o peido ela já está meio fudido e tal se calhar é melhor não comprar e pensei assim muito 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 e daí voltas a pensar depois disso quando a gráfica estava boa a gráfica teve esses dias todos a dar direito mais ou menos a dar direito eu sabia que ela estava fudida mas estava a dar direito estava a renderizá-las tudo tudo ok no dia que eu pago o portátil compro o portátil a gráfica fode-se é assim pessoal eu não nasci com muita sorte no que toca a isso mas fossem todos os problemas do mundo isso não é sei que estou com uma mão na série do caralho e tal vamos lá fazer o unboxing pessoal antes mais nada quero agradecer a toda a gente da equipa da clevo como o portátil é da clevo vocês já vão poder ver clevo o que é clevo pessoal vou explicar-vos uma coisa antes de vos mostrar o portátil a clevo tem os portáteis na minha opinião são os melhores portáteis do mercado porque vocês vão dizer ah podes comprar um msi ah podes ter comprado um asus é verdade pessoal mas o que acontece é clevo não é questão de ser mais barato que eu paguei o mesmo se calhar paguei mais que o que vocês iriam pagar pelo vosso a clevo a coisa que tem de bom é se é clevo que livro foda-se clevo para mim é clevo os computadores são parcelares ou seja vocês têm o processador e vocês conseguem mudar de processador se quiserem conseguem mudar de gráfica se quiserem conseguem fazer SLI a gráficas que é ligar 2 e 3 num portada pessoal isso não existe nos outros computadores não existe portanto eu recomendo a toda a gente comprar quero lhes dizer um guinda obrigado eles foram tops na assistência eu perguntei muitas coisas que são chato do caralho portanto vamos lá começar a abrir isto agora vou mudar a camara para a camara de trás do iphone para vos tentar mostrar o melhor possível e já sabem que os meus unboxing são assim um bocado fatelas e tal mas pronto depois eu vou deixar aí as specs se ainda não tiverem de lado mas se calhar já estão do computador isto tem uma gtx 950 m tem um professor do office um i7 com 4 cores que faz 3.5 em turbo há um melhor que é o 4720 capas acho que é uma cena assim acho que é uma cena assim pronto é ali um bocadinho melhor porque faz 3.6 em overclock a diferença é mínima e a diferença de preço é essa em euros portanto eu não decidi não dar isto o computador é top pessoal a gráfica 950 é boa não é a melhor gráfica de sempre mas é uma 950 é uma gtx dá para jogar gta dá para jogar essas cenas assim tem 2gb só não tem 4 mas se meter-se com 4 é mais de 200 euros e mesmo assim este computador quem quiser saber ficou por 1000 o computador custa 1278 euros é assim mesmo custou o computador eu vou vos mostrar agora pessoal outra coisa eu depois vou tentar dar um corte porque eu tenho de instalar o windows o computador é bem ser o windows vocês sabem como é que funciona a situação se vocês quiserem pagar o windows vocês é que sabem agora eu não sou muito estas cenas portanto há Linux Linux estou a usar vamos aqui abrir eu ainda não vi o que é que está na caixa provavelmente está só o computador eu queria que não havia de fazer mais se eu compraste no computador eu queria que viesse uma PS4 junto mas pronto vamos lá só abre assim isto tudo é quase que me vem de olhar para isto não agora vou tentar arranjar a maneira de usar isto em algum sítio sem deixar cair será que é possível de usar aqui sem deixar cair acho difícil não é é bastante difícil é impossível dar eu vou dar um corte e vou tirar o computador para fora pronto está aí o computador pessoal estão a ver está aqui o computador está aqui cds alguma coisa que eu vos esqueci de dizer pessoal ele tem 16gb de ram 16gb de ram é bom tipo tem um ssd 250gb de ram e tem dois discos de 1tb de satan normal eu agora vou ver se eu consigo abrir eu não sei como é que ele se abre é só assim ah assim ele se abre ficou aí um pouco de escudo para vocês tal vou-vos mostrar pessoal é bonito vocês estão aqui a ver parece normal assim está aqui e tal HDMI GeForce GTX como vocês vêm aqui e se eu ligar não vai adiantar de nada eu posso-vos mostrar então aliás ele nem tem carga ou nem deve ter bateria talvez nem tenha bateria vamos lá ver pessoal peço desculpa da luminosidade isto vem com estas cenas também que eu já arrumei aqui para o lado está ali outra dentro da caixa com estas cenas a prender o portábulo por isso não pensem ah isto vem aqui mesmo à bala para a minha casa não é assim que acontece eu não encomendei pessoal vocês podem encomendar na Clivo mas tenho aqui uma loja física no Porto e fui lá buscar bom mas como vocês veem uma coisa que eu vos queria dizer o computador em si a única coisa que vocês podem apontar este computador que vocês podem apontar as teclas são muito fixe o que vocês podem apontar é o peso pessoal é verdade que o computador é bastante pesado é pesar mais de 2kg para pegar assim nele com uma mão é um peso do caralho vocês estão a ver que eu estou a fazer uma força do caralho para pegar nele com uma mão e eu sei que sou gordo mas não sou assim tanto para não conseguir pegar no computador como vocês veem também aqui a bateria é um macho do caralho o transformador porquê pessoal porque o facto de isto ser para falar e dessas cheiras todas serem customizáveis isso paga-se também no peso mas como eu não me importo isso assim eu gosto muito de peso ai ai com peso não me importo muito desse assunto pá é o mínimo estão a ver pessoal é cagativo o facto de isso ser mais pesado que eu quero que ele seja bom e na realidade bom ele é vocês vão poder ver isso quando eu estiver ligado mas eu para isso preciso de o formatar para o poder ligar preciso ligar a corrente e fazer essas cenas todas por isso eu vou dar aqui mais um corte mas quando eu estiver aí no formato eu mostro-vos a vocês por isso até já e bem pessoal depois de algum trabalho e depois de me mexer de me mexer está aí o computador pessoal como vocês podem ver está aí o computador eu até vou aproveitar e vou já mudar aqui uma situação porque isto aqui isto é o nosso canal como vocês veem aí no computador eu vou mudar aqui vou ter outra cena qualquer aí outro vídeo não cagativo depois eu faço isso vocês veem aqui pessoal este é o canal é o meu canal normal está aí no computador vocês eu sei que se calhar queriam ver quanto é que quanto é que roda jogos aqui eu não tenho nenhum jogo aqui portanto é assim um bocado WTF mas o que eu vou fazer pessoal vai ser assim eu vou instalar o Minecraft pessoal só para vos mostrar quanto é que isto está o Minecraft ou quanto é que não dá sem a Optifine sem nada para vocês saberem pessoal este computador aqui tem 3 tem 2 teras de disco mais o SSD ou seja vocês vão poder ver aqui eu vou vos mostrar deixa eu só virar para ali porque eu não sei se tem aqui alguma cena minha mas acho que não tem vocês veem aí ó tem aqui 1 tera mais 1 tera mais 250 que é 232 do SSD o SSD eu vou utilizar pessoal o SSD eu vou utilizar maioritariamente para para cenas de sistema tipo Windows o Windows já está lá não é não tá tipo Vegas também que já instalei aí também pessoal como vocês podem ver vou vos mostrar aí tal vocês veem aí eu tenho a Photoshop e o Vegas para poder gravar alguma coisa aí porque eu não sei se o meu fixe vai ficar a funcionar em breve por tantear e a versão instalada no Minecraft eu já vos mostro vou dar aqui um corte para vocês não perderem tempo pessoal como vocês podem ver ali ó 60 fps é os fps que isto me dá a jogar Minecraft eu estou aqui no lobby do Cubecraft pessoal como podem ver isto não deste 60 isto tem tem alguém que está a fazer a altura isto tem alguma cena encravada nos 60 como é óbvio se eu olhar para ali dropa que é onde está toda a gente mas se teres jogado normalmente e gravar Minecraft vai dar sempre 60 fps o que eu queria saber como é que desbloquei isto não sei porque é que isto está sempre logo nos 60 mas pronto não importa era só para vos mostrar isto aqui como vocês veem está ali a dizer o processador aqui agora que ele está a utilizar ali a Intel RHD Graphics acho eu eu não sei eu não percebo muito bem das configurações disto isto talvez mude consoante algumas coisas talvez tenha de ser a mudar eu não percebo mas pronto não se preocupe com isto pessoal é só para vocês verem que isto vai dar para gravar Minecraft perfeito eu só vejo que ele está a utilizar a gráfica da Intel em vez de utilizar a Nvidia mas pronto isto foi uma cena que eu terei de ver mais tarde de qualquer maneira pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo já liguei aqui uma luz que eu vi que isto estava um bocado boa a iluminação deixe o vosso like se vocês estão contentes eu estou contente porque vou poder continuar a trazer vídeos para vocês apesar do meu fixo ainda estar variado deixe o vosso like favorita e partilhem com os vossos amigos e é basicamente isto pessoal aqui foi o debate até o próximo vídeo espero que tenham gostado deixe-me um mega like quero ver a minha destruição até o próximo vídeo e foi